Música Para atingirmos a equidade de gênero é preciso Aumentar a representatividade feminina na política e cartas de liderança Promover debates sobre os malefícios da perpetuação de expressões e discursos sexistas Deixar que as crianças se desenvolvam integralmente sem reforçar estereótipos de gênero Exigir do poder público segurança jurídica em casos de violência doméstica, assédio e feminicídio Nós nos atacamos à base do problema, liando aos estereótipos, gêneros ou roles imposados pela sociedade O reddit é o sistema educativo primário, mas o continuo de lésbico, não é feita a noção discriminativa Mas também não oferece uma educação igual a todas as crianças em todo o mundo Nós nos atacamos um e o que nós nos atacamos um O que nós nos atacamos a dígir o desafio e desafio E nós nos atacamos um menos oportunidades de trabalho E nós nos atacamos um a posicionar um dos que são tradicionais para homens Nós nos atacamos de advocacia para esta causa para criar uma legislação e um lei que permitam e assuram um país igual e um acesso igual a todos os direitos humanos. Os Natsanyi, finalmente, disse a sensibilização e a formação para insistir sobre a importância da igualdade dos gêneros e de fazer o mundo para um mudança que é um gênero neutro e que aprecia as capacidades profissionais da pessoa ao invés de se base na pessoa em si mesma. Para conseguir a igualdade de gênero, é necessário uma educação inteira para iniciar o mudança. Eu acho que para conseguir a igualdade, temos que conscienciar-nos como sociedade e ser o motor de um mudança. E para isso, desde IMSA, promovemos a sensibilização e a formação do estudante em diversas áreas. Brindar as mesmas oportunidades aos homens e mulheres. Fomentar os mesmos valores aos meninos e às meninas. A partir do que é o 3ºººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººººº A gente deve ter tereza de crianças, e ensinhar a gente que é um homem que não é um homem, se é um filho ou um filho. Na direita, deve ter a maior parte dos governos, deve ter um contato para a luta dos homens, deve ter uma equipe de prática. Deve ter uma equipe de prática entre os homens e a partir do que o trabalho precisa. Não é só, na direita, tem que ter uma equipe de comunidades além da comunidade. O que é isso? E aí